Já estamos ao vivo. Vamos aguardar o pessoal entrar, então, na nossa live. Olá, boa noite, Washington. Boa noite, João Lopes. Lani. Ah, tem uma chará minha. Lani da Lúcio. Na minha casa também me chamam de Lani, viu? Ah, já tem gente querendo entrar na nossa live. Boa noite, pessoal. Já somos em 100 pessoas. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos ter um convidado hoje, que é o Raumer Rigoletto, meu amigo psicólogo, psicodramatista, especializado em saúde sexual, gente. Ah, ele já está aqui, Raumer Rigoletto. Pode mandar o convite pra mim, Raumer. Você tá rindo por quê? Você já devia estar conosco aqui, Raumer. Tô esperando o seu convite. Espera um pouco. Deixa eu ver. Acho que já tem um convite aqui. Ah, mas não é seu. Ah, vou aguardar o seu convite, tá, Raumer? Hum, nosso papo hoje vai ser muito bom, gente. Só aguardando o Raumer entrar. Ah, ele que é membro da UOS, da SEPCUS, da SLAMS, da ABENS. E vai contar um pouquinho pra nós o que é tudo isso. Deixa eu mandar o convite pra ele aqui, que eu acho que ele não me mandou o convite. Deixa eu... Ah, tá. Aqui. Ok. Ontem a gente teve que desmarcar a live. Oi, Raumer. Boa noite. Oi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer falar contigo. Um prazer recebê-lo aqui no meu canal. Prazer é meu. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Isso. Raumer, explica pra nós. Nossa, tem muita gente aqui que perguntou o que é ser um psicodramatista. Certo. Psicodrama é uma abordagem em psicoterapia, né? É uma formação. Logo que eu terminei a minha graduação, eu fui fazer especialização em psicodrama. E essa abordagem é uma abordagem que ela deriva um pouco da psicanálise e ela acaba se tornando uma ferramenta dentro da cognitivo-comportamental depois. Mas é uma abordagem da psicologia que utiliza técnicas de teatro, uma linguagem de teatro, pra trabalhar mais as relações. A gente é mais focado um pouquinho no trabalho com as relações humanas. Isso, mas que delícia, né? Fazer terapia ao mesmo tempo, desenvolver esse lado artístico, seria mais ou menos isso? A gente poderia dizer também? Tem, tem bastante de arte, sim. Tem bastante de arte. Eu sei, velho. Tentando ser transparente com o pessoal. E isso é um lado meu que nunca deu pra abandonar, né? Porque a minha primeira graduação foi em artes cênicas, né? Tudo a ver com você, né? Que bom. Raul, aqui no meu canal eu tô discutindo um pouquinho sobre ejaculação rápida. E aí a gente já conversou bastante, a gente sabe que 27% dos homens no Brasil, através do estudo da doutora Carmita Ave, do estudo da vida sexual do brasileiro, aponta que 27% dos homens passam por problemas sexuais de maneira geral. E aí a ejaculação rápida, principalmente. E aí a gente tem trabalhado muito essa questão, então, do lado emocional dos heterossexuais. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você. Porque a gente sabe que hoje, basicamente, o que faz um homem ejacular rapidinho é o nível da ansiedade dele, né? E aí, pra que as pessoas tenham ansiedade, tem vários problemas emocionais por detrás. Como essa pessoa leva a sua vida como um todo. E aí a gente tem discutido tudo isso aqui no meu perfil. Mas, enfim, levantamos a seguinte questão. Quais são as dores do homem heteroafetivo, desculpa, homoafetivo, que faz com que ele gere bastante ansiedade, que muitas vezes justifica ele ter um quadro de ejaculação rápida? O que você me diria sobre isso? Você que trabalha com homossexuais na tua clínica, né? Já conversamos sobre isso. Então, o que a gente observa, né? É que na história de vida dos homoafetivos, já vem uma carga e um peso. A gente não pode fechar os olhos pra questão do preconceito. Então, existe toda uma dificuldade em relação a isso. Começa essa dificuldade na questão da família mesmo. Sempre um medo de como é que essa família vai encarar a orientação sexual desse indivíduo. E após essa questão mais familiar, isso se estende pro restante da sociedade. Que ainda é uma sociedade muito preconceituosa. Então, essa pessoa vai enfrentar o preconceito no trabalho, vai enfrentar o preconceito no seu grupo de amigos, o preconceito na igreja, o preconceito, enfim, em um monte de lugares. Depois que ele conseguiu lidar com todos esses preconceitos, já tem um quadro de ansiedade que está instalado, no sentido de, já tive que lutar por tanta aceitação, vou ser aceito pelo meu parceiro também? E aí, o meio gay é um meio exigente em termos da questão da aparência. Então, é muito forte isso no meio gay. A questão do estar sempre bem transadinho na roupa, corpo legal. Existem hoje grupos diversos, mesmo dentro do meio LGBTQI+. Porém, existe uma exigência, sim, muito forte, imposta sobre o homem homoafetivo, dele estar mais apresentável. Vamos colocar assim, ele tem que ser bonito, ele tem que ter corpão, ele tem que estar bem cuidado, cheiroso, gostoso e assim por diante. Mas assim todo mundo quer um homem. Mas é interessante isso, essa cobrança não recai muito no hétero afetivo. Na verdade, o hétero afetivo é justificável se ele for um homem que está com um cheiro de suor, é justificável se ele estiver com barba mal feita, é justificável se ele estiver um pouco mais grotesco, porque ele é hétero. Agora, no meio homoafetivo, embora tenha o grupo dos homens que fazem sexo com homens, a gente coloca HXH, e aí são um pouco mais grotescos também, não necessariamente, não estou generalizando, mas a gente vai encontrar no meio gay uma exigência um pouco maior para a questão mesmo do cuidado e da aparência. E aí, desculpa, só completando a resposta, a gente vai encontrar algumas pessoas que não se sentem seguras com a aparência também. E muitas vezes acham que isso já vai comprometer também a performance sexual. Então existe uma exigência na questão mesmo do ser aceito pela própria orientação, ser aceito pela aparência, e ser aceito pela manifestação performática do sexo. Que daí essa cobrança é bastante grande, vai gerar, vai mobilizar nele uma ansiedade. Mais ansiedade. Mais ansiedade. O que vai recair em cima dele mesmo, porque aí ele fica mais ansioso e o quadro de ansiedade aumenta ainda mais. Sim. Agora, é interessante dizer que isso não quer dizer que os homoafetivos têm mais disfunção sexual, disfunção de desejo, disfunção ejaculatória, ou mesmo disfunção erétil, por causa disso, do que os heteroafetivos. Eles estão no mesmo percentual, na verdade. Ah, que interessante. Então, tá. É que eu não conhecia esse dado aí, mas é interessante isso. Então, assim, os homens gays, eles também não desejam um homem assim mais grosseirão? Na fantasia? Então, na verdade, é muito variável isso, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, homens que gostam de homens mais delicados, mais cuidados, mais educados, mais refinados. Tem aqueles que preferem os mais grotescos. Tem aqueles que preferem os mais velhos, os que preferem os mais novinhos. Então, assim, é uma grande diversidade. Tanto quanto no meio hétero. No meio hétero também existe essa diversidade de desejos, de alvos do desejo, vamos colocar assim, objetos do desejo. Agora, é interessante o que a gente está tratando para trazer uma reflexão também no seguinte sentido, né? Que independente da orientação do desejo, esses homens vão se sentir em muitos momentos ansiosos, inseguros, eles vão ter diferentes objetos de desejo. Então, tem os que gostam das loiras, tem os que gostam das morenas, tem os que gostam das mais gordinhas, das mais magrinhas e assim por diante. Agora, o homem hoje, seja ele hétero ou homo, ele caiu num lugar de uma exigência pela performance. Ele tem que performar de modo perfeito. Ele tem que oferecer o corpo dele de modo perfeito. Ele tem que estar plenamente funcional. E essa plenitude da funcionalidade é o que gera também muita ansiedade. A obrigação dessa plenitude funcional. De buscar esse corpo perfeito. E da funcionalidade sexual também, né? Então, o homem hétero sexual, hoje, ele tem que necessariamente, obrigatoriamente, conferir um orgasmo para a sua parceira, né? E o homem homossexual, ele tem que ter uma performance sexual dentro do que o próprio grupo propõe. Então, ele tem que estar disponível e apto para fazer tudo que o parceiro imaginar. E não é tudo o que as pessoas gostam. Nem todo mundo gosta de fazer tudo. Exatamente. Nossa, mas aí realmente a exigência é grande, né? É. Nossa, interessante. E o que você me diz em relação às preliminares? Porque quando a gente fala de homens de forma generalizada, eles não cultivam muito, né? Esses carinhos, né? Esses cuidadosinhos antes de uma relação propriamente dita. E aí a gente lembra que são dois homens se relacionando, né? Que vem de uma sociedade machista, vamos, né? Concordar com isso. Então, como é que fica essa relação, digamos, na prática de dois homens antes de tudo? É, mas é interessante porque eu acho que aí a gente pode marcar um pouquinho a diferença mesmo do relacionamento sexual dos heteroafetivos e do relacionamento sexual dos homoafetivos, né? Porque no meio gay, né? Existe uma preocupação maior com a preliminar. Porque daí são dois homens recebendo as preliminares e fazendo as preliminares. Quando, num relacionamento heteroafetivo entre homem e mulher, a troca, né? Ela é mais marcada pela prontidão em algum momento, seja dela ou seja dele. Hoje tem uma preocupação maior com a prontidão dela, né? E aí, antes, vamos lembrar que o homem, quando ele estava já com o pênis ereto pronto, ele não estava nem aí se a mulher estava suficientemente excitada e ele ia para o coito, né? Entre os gays, né? Existe um cuidado maior nas preliminares, até porque, muitas vezes, essas preliminares, elas são preparatórias para, no caso do elemento que vai ser passivo, não sentir dor durante a penetração, não estar tão ansioso e tão tenso durante a penetração. por outro lado, para aquele que vai ser o ativo na relação, já foi tão trabalhada a questão da preliminar com ele, né? Que, muitas vezes, ele já está mais próximo do orgasmo do que um heterossexual quando ele está iniciando a penetração. Hum, que interessante isso. Então, é legal a gente dizer que dentro de um fator mecânico, né? Das preliminares, né? Elas são mais extensas no meio gay, elas duram mais, né? E elas são mais intensas também. Então, muitas vezes, a primeira ejaculação, o primeiro orgasmo, acontece durante as preliminares. E não durante a relação sexual propriamente dita. E não durante a penetração. Então, antes já acontece? Muitas vezes já acontece antes. E olha que interessante, e eles acabam achando que, por causa disso, eles são ejaculadores precoces. Olha que dado interessante para nós aí. Então, a intensidade das preliminares, né? É um pouco maior. É um pouco maior e mais intensa também. Obviamente, gerando aí uma ejaculação que não necessariamente é ejaculação rápida, né? Não. É realmente tesão. Eu te perguntei isso porque eu atendi um caso há muitos anos atrás. Inclusive, faz parte do meu livro Na Cama com a Sexóloga, né? De dois homossexuais que já estavam junto em torno de 10 anos. E depois que eles se casaram, eles começaram a ter problemas, né? De intimidade. Eles tinham dificuldade. E aí eu fui perguntar como era, de fato, a relação sexual deles. E aí foi que eles me relataram que eles iam direto para o sexo, né? Eles começavam a se abraçar e já iam para a penetração diretamente. Não tinha essa questão das preliminares que a gente fala tanto da importância, né? De maneira geral. E aí a falta dos carinhos e das carícias foi afastando o casal, né? Enquanto casal. Mas você sabe, Eliane, você sabe que não é só casal hétero que tem desgaste na relação. Não, de maneira geral. A gente costuma considerar, por exemplo, que um casal hétero que já está há X tempo juntos, né? Eles perdem muito dessa coisa do beijar, do abraçar, do acariciar, e daí eles vão direto para o assunto, né? Vamos resolver isso logo. No meio gay, isso também acontece. Sim, depende. No meio gay, é muito comum também isso acontecer. Acho que a grande questão que a gente está trazendo, na verdade, é que tem no meio gay homens que se comportam e que performam muito próximo do que a gente considera da heteronormatividade, né? Sem prestar atenção na prontidão do outro e o quanto o sexo se torna em alguns momentos algo automático na vida do casal, né? Tem casais, né? Que muito pouco trocam carícias ou carinho sem estar num contexto da relação sexual propriamente dita. Então, aquela brincadeirinha na cozinha, né? De abraçar, de passar a mão, né? De tocar a pessoa. Isso tudo apimenta a relação e deixa a relação mais erotizada para o momento da relação sexual, né? Ao passo que se acontece esse contato entre os parceiros só na hora que está na cama, né? Isso realmente acaba gerando um tipo de desgaste na relação que vai comprometer performaticamente a ambos, né? Exatamente. Raulmer, homens gays ativos se acham menos gays do que os homens passivos? Falando dessa cultura machista, aproveitando aí o caminho, o que você me diz sobre isso? Então, acho que nessa escala que envolve a orientação do desejo homoafetivo, a gente vai encontrar de tudo, né? Então, no grupo dos HXH, por exemplo, eles não se consideram gays, né? Eles, inclusive, criaram um novo termo, né? Para expressá-los, né? Acho que é goi, na verdade, o termo, se eu não me engano. Eu nem registrei porque eu acho meio absurdo tudo isso, né? Nossa, com certeza! É, mas o que eu acho que acontece, né? É que a pessoa ainda é movida pelo preconceito, né? Então, para muitos homoafetivos, o fato de ser passivo o torna menos homem dentro da educação que ele teve, dentro da cultura que ele foi inserido, muitas vezes da religião que ele traz como base, né? É interessante isso que eu ouço muito, às vezes, a questão do isso não é de Deus, né? Que, assim, é um peso muito forte, né? Que é colocado numa relação sexual quando alguém diz isso não é de Deus. Nossa! Eu adorei o Papa recentemente dizer que sexo é de Deus, sim! Sexo é de Deus, sim, né? Porque Deus criou as pessoas como uma ação. É divino. É divino. É divino. E vem diretamente de Deus. Sim. Maravilhoso. Mas as pessoas ainda carregam, né? Então, quem teve uma educação muito repressora em cima disso, né? Vai acabar manifestando isso de alguma forma. Então, ser passivo é efetivamente ser mais fraco, é ser menos, é ser menor, né? E isso é uma grande falácia. As pessoas têm que entender que na relação sexual o que importa é como elas vão sentir prazer. É como elas vão chegar ao prazer, ou como esse casal vai conseguir construir uma intimidade melhor, mais bonita, mais saudável em termos de relação de um modo geral. Porque a sexualidade cuida da saúde do casamento. Exatamente. Exatamente. E dos gays passivos que não mantêm a ereção enquanto estão sendo penetrados, o que você me diz em relação a isso? Eles estão com foco nessa relação? Eles estão concentrados? O que a gente poderia entender isso? Então, olha só, acho que é interessante isso que você está trazendo, porque de novo vem a questão do falocentrismo. A gente está falando de uma condição falocêntrica onde o que mais importa é o pênis ereto. Então, se eu estou sentindo eu, homem, né? Se eu, homem, estou sentindo prazer, desejo, tesão, tal, eu tenho que estar com o pênis ereto. E, de novo, a gente está enganado. Nem todo mundo é tão falocêntrico assim. Então, tem muitos homens, sejam eles hétero ou homo, que eles só vão ter a ereção, de fato, no momento em que está sendo mexido no órgão ali. Em que ele está tendo um contato, em que está havendo fricção, em que está havendo estimulação do órgão, propriamente dito. Do pênis, propriamente dito. Isso. é que vai ser usado naquele momento. No momento em que ele não está sendo usado, ele está quietinho lá. E veja bem, o homem que está recebendo a penetração, muitas vezes ele está concentrado nas sensações de prazer que ele está tendo no ânus, naquele momento. Porque ele tem prazer. Se ele não tivesse prazer, ele não estaria fazendo aquilo. Exatamente. Então, assim como nem todas as mulheres sentem prazer na penetração vaginal, o prazer é clitoriano. Como tem mulheres que não precisa nem mexer no clitóris porque ela tem prazer na penetração vaginal. Tem mulheres que tem prazer na penetração anal. Então, cada pessoa tem prazer no seu corpo e descobre como lidar com esse prazer. As pessoas não são todas iguais. Então, o fato de um homem que está sendo penetrado não tem ereção não significa que ele não está tendo prazer. Aliás, é bem comum até, mais do que se imagina, desse homem que não está com o pênis ereto ter uma ejaculação enquanto ele está sendo penetrado. Mesmo com o pênis flácido? Mesmo com o pênis flácido. Ok, perfeito. Umas perguntas interessantes aí. É, você viu? Eu escolhi a dedo aqui essas perguntas. Estou vendo, estou vendo. Homens gays gozam mais no oral do que com a penetração? Como acontece com muitas mulheres héteros? Como é que, fazendo uma analogia aí, o sexo oral para os homens gays é importante assim ou nem tanto? Então, como faz parte muito das preliminares, e essas preliminares são mais intensas entre os casais homoafetivos, então o sexo oral ele acaba sendo um pouco diferente, né? Tem muitos homens que relatam que outros homens sabem melhor lidar com o pênis deles do que outra mulher, né? E eles não se dão ao trabalho de ensinar a mulher como tratar o pênis deles. Agora, no momento do sexo oral entre um casal homoafetivo, acho que a intensidade é um pouco maior, o desejo de estar ali na condição do sexo oral também é maior, então acaba justificando um pouco o fato de acontecerem mais ejaculações e orgasmos durante o sexo oral. E tem uma outra questão que é assim, tem muitos homens que gostam de receber ejaculação durante o sexo oral, então o homem que está fazendo o sexo oral no seu parceiro às vezes não, uma grande parcela gosta de receber a ejaculação durante o sexo oral. Se sente mais envolvido, mais valorizado? Não, sente prazer mesmo, sente prazer em receber o sêmen, então o sabor do sêmen, em ter o sêmen ali, né? Então é muito comum a gente ouvir relatos do tipo gosto quando ele goza na minha boca, gosto quando ele goza na minha cara, no meu peito, tal, então não apenas essa ejaculação está acontecendo dentro do corpo, né? O corpo todo ser um receptáculo desse sêmen, né? Pro homoafetivo, o corpo todo é receptáculo e não só a cavidade anal. Ah, interessante, muito bom. E o que que você diria, assim, em termos de conselho para um casal gay jovem? O que que você alertaria eles sobre essas questões todas, se fosse você pra dar um conselho? Eu já vou acabar entrando em um outro assunto aqui que seria polêmico, daria uma live inteira, tá? Mas é assim. A gente pode entrar também. O casal jovem homoafetivo hoje, eles têm usado muitas substâncias pra ajudar, quer dizer, ajudar, entre aspas, né? Ajudar o relacionamento sexual. Então, eles usam, por exemplo, medicamentos que são pra pessoas que estão com problema de ereção, né? São os famosos inibidores de fósforo de esterase 5, né? E eles usam isso pensando que eles vão ter uma performance melhor. E eles geram uma dependência. Começa a história com algo do tipo, vou tomar o comprimidinho pra ir pra balada porque daí na balada eu posso transar várias vezes, né? Agora nós estamos na pandemia, então isso não tá acontecendo tanto. Mas antes, né? O discurso era esse, né? O esquenta envolvia o tal do comprimido, vamos tomar o comprimido. e eles ficam dependentes disso. Então, primeira coisa, né? Deixe o seu desejo vir espontaneamente, naturalmente, a sua excitação acontecer espontaneamente, né? Usufrua desse momento. Ele é um momento tão especial, tão particular, né? A sexualidade não é um ato mecânico, né? É um ato de carinho, é um ato de afeto, é um ato de envolvimento, mesmo que esse carinho seja um pouquinho mais hard, porque tem quem gosta, né? Do hard sex, mas é um carinho, né? É uma troca. Então, curtam essa troca sem se preocupar com performance, né? A performance você deixa pra academia, pros seus exercícios físicos, né? Performance você deixa pro seu trabalho, né? A sexualidade é algo pra ser desfrutada e não performada. Ótimo, perfeito, Raul. Mais uma perguntinha que eu lembrei aqui. E os homossexuais usam os brinquedinhos eróticos? Como é que é isso? Sim, usam, gostam de brinquedinhos eróticos, sim. Inclusive, o mercado erótico pra homoafetivos, né? É um mercado bem movimentado, né? Eu diria até que ele chega a ser mais movimentado do que pra heteroafetivos, né? Tem sido, tem havido uma preocupação no mercado toy, toy, como que chama? É, o mercado de brinquedos eróticos mesmo, né? Que tem um nome toy, sex toy, lembrei, né? Sex toy. Tem desenvolvido produtos, né, com vistas no mercado LGBTQI, né? Então, recentemente foi lançado um vibrador, que lógico que as mulheres também adoraram o tal do vibrador, mas o foco, né, desse lançamento era o mercado homoafetivo, né? E ele é um vibrador que ele é mais intenso, ele é mais forte, né? A vibração dele é mais forte. E o local, o local em que ele visa, né, que ele tem como foco atingir, é aquela região mais próxima da próstata, né? Internamente, teria que introduzir, então, tem que introduzir, é. E aí, o que aconteceu de interessante? Muitas mulheres acabaram gostando do ponto também que ele atinge, né? Porque ele não é um vibrador que chega lá no fundo, ele fica numa região ainda do início do entróito vaginal, né? E aí, aquela discussão toda de ponto G, né? Não vamos nem entrar nisso. Mas, é, pro homem, né, tá sendo desenvolvido uma classe de brinquedos eróticos, né, pra atingir pontos mais sensíveis mesmo. Então, tem alguns brinquedos eróticos que pegam o períneo, né, que é aquela região entre a bolsa escrotal e o ânus, e vão estimular mais essa região. Tem sido desenvolvido, existia já, né, a vagina artificial, né, de brinquedo, e agora já existe o ânus, né, artificial e de brinquedo, né? Então, tudo isso tem sido desenvolvido, existiu o mercado do sex toy, focado mais pra trazer esse prazer. E os casais homoafetivos, ou os poliamoristas homoafetivos, né, porque a gente fala de casal, sempre entende, né, duas pessoas, mas existem grupos poliamoristas, tal, eles fazem uso também dos brinquedinhos, né, eles gostam dos brinquedinhos, sim. Todo mundo aí usando um pouquinho da criatividade, né? Criatividade, sim. E o que que você me diz dos homens héteros que estão se descobrindo na região anal? Eu tenho, assim, recebido bastante pacientes no meu consultório que os homens vêm com muito peso, né, com muita barreira, muito preconceito por usar, por gostar, né, do fio terra, que é uma coisa que está começando, ou, né, brincar um pouco nessa região anal, como é que você tem visto isso? É, eu penso um pouquinho que a gente está começando a receber nos nossos consultórios um grupo de homens que já consegue refletir um pouco a respeito, porque o assunto já chegou pra eles numa fase de formação da sua sexualidade. Então, por exemplo, homens muito mais velhos, pra eles é impensável, é um local intocável, poucos, bem poucos mesmo, se permitiram viver isso, né. Os homens que estão chegando hoje e questionando são homens que já pensam na possibilidade, já estão superando um pouquinho o preconceito, e isso é uma mudança cultural, na verdade. A gente tem que lembrar que a cultura ela evolui e que os seres humanos dentro dessa cultura estão acompanhando essa evolução. Me parece, e aí eu quero crer mesmo nisso, que daqui a alguns anos, eu não espero que sejam centenas, eu espero que daqui a uma ou duas décadas, uma ou duas décadas no máximo, falar de homofobia vai ser uma coisa absurda, né, vamos falar assim, nossa, isso existiu um dia, né, tomara, tomara, né, porque outro dia eu vi um post de um rapaz que foi muito interessante, do primeiro crime homofóbico que aconteceu no Brasil, e a gente acha assim, ah, deve ser bem recente, né, o primeiro crime homofóbico que aconteceu no Brasil foi entre 1612 e 1620, né, que eles pegaram um índio que era um índio homoafetivo, ele gostava de se relacionar com homens, amarraram esse índio, os espanhóis, amarraram esse índio na frente de um canhão e explodiram o índio, né, foi o primeiro crime homofóbico que aconteceu no Brasil, e a gente espera que um dia isso seja superado, né, e isso é cultural, na medida em que esses homens heteroafetivos se permitirem a descobrir o prazer no seu corpo, independente do lugar do corpo onde esse prazer está acontecendo, a homofobia vai diminuir um pouco também, porque ele vai perceber o quê? Puxa, é uma região de prazer, eu com a minha parceira sentimos, ela me proporciona prazer aqui, e um cara que se relaciona com outro homem, então é normal ele sentir prazer aí também, é normal que ele se relacione com outro homem pra viver o prazer e o desejo dele, então eu acho que um dia a nossa cultura vai chegar nesse ponto também, vai trazer essa possibilidade também, e já está acontecendo um pouquinho, na medida em que esses homens chegam no consultório perguntando se é normal ele sentir prazer no ânus, na região perianal. se eles estão perguntando eles já estão pensando na possibilidade, né, ou já até fizeram, mas querem a fala, né, eles querem autorização do especialista, autorização do especialista, o especialista falou que é normal, então pode. Ok, né, que bom, e que bom que nós somos os especialistas pra poder levar essa boa notícia, né. Falando então da dor do gay, né, do homoafetivo, justificando aí alguns níveis de ansiedade, o que que você me diz, Raul, da fala do ministro da educação que falou do homossexualismo e que os homossexuais vêm aí de famílias desajustadas, por que que você me ajuda aí, Alme, porque eu aqui não tô... Que difícil, né, eu vou começar citando assim, que eu acho que toda generalização é algo muito preocupante, né, na verdade eu aprendi isso a duras penas, eu vou contar uma historinha, eu vou contar um caos, pode? Uma das primeiras vezes, é, eu ainda era recém-especialista em sexualidade humana e eu fui participar de um programa onde eu fui convidado a falar sobre prostituição masculina, né, o programa tinha como tema prostituição masculina, mas tinham três prostitutas mulheres participando do programa e uma que não era mas deveria ser porque ela ela me massacrou no programa, né, é uma piadinha, mas foi uma piadinha mal feita minha, da minha parte agora, mas por que que eu tô contando isso? Porque no programa houve um determinado momento em que eu fui colocado numa situação que a gente chama de calça curta, né, e eu acabei generalizando na resposta e depois caiu a minha ficha do como eu fui burro em generalizar a resposta. Eu acho que o ministro da educação infelizmente ele pecou por fazer uma generalização quando a gente vai fazer uma afirmativa em alguma coisa a gente tem que no mínimo ter os dados na mão pra poder fazer essa afirmativa ele não tinha nenhum dado na mão e ainda bem que ele se retratou, né, ainda bem que ele disse, né, que uma coisa é o que ele pensa enquanto pastor e outra coisa é o que ele tem que pensar enquanto alguém que está à frente de um órgão público, ele mesmo não pode juntar essas coisas de forma alguma, né, enquanto alguém que está à frente de um ministério ele tem que responder a lei que rege esse ministério principalmente em se tratando da educação então ele se retratou mas eu penso assim que pena que a gente está vivendo o momento só um pouquinho, Raulmer a Silvia Marzano está mandando um abração pra você dizendo que admira o seu trabalho um beijo querida a Silvia também passou aqui mandou um oi temos o David um amigo nosso diz que está aqui prestigiando a nossa live tem muitos queridos aqui mandando abraço tem uma vizinha aí que está mandando um oizinho né, Beth um beijo pra você uma vizinha minha que está nos assistindo ah, que legal a gente fica feliz com tantas pessoas queridas participando da live mandando um oi e ó, deixa eu te falar uma coisa ó, a Silvia Marzano é uma pessoa que você tem que chamar pra conversar viu, aqui na tua na tua sala porque olha ela me ensina sempre muitas coisas a Silvia a Silvia é uma urologista terapeuta que ela fala que ela é mais psicóloga do que urologista né e é maravilhoso ela é uma pessoa de um conhecimento riquíssimo pode convidar vou anotar aqui no meu caderninho mas voltamos aí pra nossa voltamos é, queria comentar com você o seguinte né, terminando a história do ministro da educação que eu penso que hoje é uma pena que essas pessoas primeiro falem pra depois ter que se retratar né que isso significa na minha opinião uma falta de preparo né uma falta de cuidado de acuidade mesmo são pessoas que tem condições de ter um um assistente de de imprensa né como que fala uma assessoria de imprensa obrigado Daniel Daniel falou aqui do lado assessor né o meu assessor tá aqui do lado mandaram um abração pra você Dani então minha assessoria tá aqui do lado pra não me deixar falar besteira né então essas pessoas também precisavam ter uma assessoria ao seu lado né pra conter a fala eu acho que é muito feio você falar algo errado e depois ter que voltar atrás né porque o mal já foi feito o mal já foi cometido né a primeira fala meu pai sempre me ensinou uma coisa importante pedir desculpas é uma gentileza atrasada né é uma gentileza que chegou depois da hora significa que você passou do ponto né então essas pessoas precisam ser mais cuidadosas na sua colocação a gente não tá mais num mundo onde tem que se pensar que alguém que é diferente é fruto de um grupo desajustado é fruto de uma família desajustada é fruto seja lá do que for né porque no meio hétero também tem um monte de gente fruto de família desajustada exatamente e que conseguiu vencer é e que conseguiu vencer conseguiu superar suas dificuldades e tem uma vida afetiva relacional normal e tem gente que veio de famílias perfeitas que a gente chama de família doriana né e que não tem esse tipo de padrão de comportamento legal bacana olha Lisiane mandando um beijo beijo pra você também Lis você é muito amado Halmer que bom a gente ver isso viu coisa maravilhosa então a gente pensa que quando uma pessoa assim vai pra um cargo público né tão grande como esse no mínimo ele realmente teria que estar com assessores pra evitar de falar tanta asneira né munido de dados né ele tinha que pelo menos dar uma lida nos dados antes de falar qualquer coisa né exatamente se referia ao termo como homossexualismo há 30 anos isso caiu do código internacional né da organização mundial de saúde a retratação dele eu acho que foi muito interessante porque ele acabou mostrando né o porquê da ignorância né que ele colocou assim o que o pastor que ele é pensa é uma coisa né que pena né porque acho que tem tantos pastores bem informados e acolhedores né mostrou o tipo de pastor que ele é também né e o que ele como homem público deveria pensar né e como educador né como educador ele deveria estar atualizado né mas como ministro da educação ele não tem que trazer juntar o lado pastor dele ele tem que ser o homem público e com conhecimento né Raul com certeza Raul foi um prazer estar aqui já deu o horário é a gente tem uns minutinhos ainda se vamos continuar a palavra então é então deixa eu contar um pouquinho dos sépicos que a gente tinha combinado né da gente contar um pouquinho mas antes de falar dos sépicos o que que é o antes de falar dos sépicos é eu queria falar ainda um pouquinho sobre a questão da ansiedade né na ejaculação né que como eu falei que a gente estuda um pouquinho antes de falar as coisas a gente tem que falar um pouco do que a gente estudou né muito bem hoje né tem uma questão aí envolvendo os homoafetivos que é a questão da crença de que porque está usando o PrEP que é a profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV né que eles estão salvaguardados de qualquer infecção sexual infecção transmitida pela sexualidade né e isso não é uma realidade então olha que interessante só explica o que que é o PrEP porque os meus seguidores não devem saber exatamente é uma pílula que se toma antes das relações todos os dias isso o PrEP é uma medicação que é utilizada para prevenir a infecção pelo vírus do HIV ela é focalizada no vírus do HIV então ela não é uma garantia 100% né mas ela protege significativamente contra a infecção do HIV porém IST não é só HIV né a gente está tendo um surto aí de sífilis que está assustador né o PrEP não protege de sífilis né nem de gonorreia né nem de gonorreia nem de HPV né então pessoal a profilaxia pré-exposição ela serve para o vírus do HIV mas você tem que se proteger de outras coisas né isso gera ansiedade também gera ansiedade também é interessante né a gente tem feito no CEP um estudo o professor Hugues Ribeiro professor doutor Hugues ele tem trabalhado muito a questão dos aplicativos de encontros né então ele está estudando o Grindr o Hornet e outros né e aí é muito interessante perceber que a gente tem pesquisado também um pouco que eles têm uma exigência hoje de que seja exposto ali que a pessoa faz uso do PrEP né o PrEP não garante né que não vai pegar sífilis e sífilis mata né e é uma doença silenciosa às vezes se a pessoa já teve sífilis primária e ele pega de novo essa doença é uma doença silenciosa né então tem que ter cuidado então isso também interfere nos fatores de ansiedade né na questão do uso do preservativo também gera ansiedade então vai usar não vai usar primeiro encontro como que fica isso então acaba acontecendo uma disfunção sexual seja uma disfunção erétil ou disfunção ejaculatória dos fatores mecânicos eu já falei e aí o grande problema que os homens enfrentam hoje que são os fatores de excitação né no caso do jogo de sedução entre homoafetivos o jogo de sedução ele é mais excitante do que entre os heteroafetivos né a mulher ela entra muito no jogo do eu tenho que ser conquistada eu não tenho que conquistar nos homoafetivos são dois homens tentando conquistar um ao outro né então o jogo fica mais intenso ele é mais provocativo e ele é mais ele é mais quente né muitas vezes então isso quando não acontece esse jogo de excitação é um dos dois entra no clima da ansiedade do eu não tô agradando e aí caem na desconfiança da performance agora independente disso tudo pessoal a pandemia nos trouxe aí à tona né muito fortemente principalmente pra casais que antes não ficavam tanto tempo juntos mas que ficaram fechados em casa o tempo todo juntos né trouxe muito à tona a questão da disfunção do desejo pra muita gente né colocou muito casal em crise né e muitos casais ainda bem conseguiram se reinventar outros nem tanto né o que é uma pena mas os profissionais da área estão aí pra ajudar né então procurem um profissional competente da área e aí eu falei dos CEPICOS né posso emendar você já percebeu que eu falo pelos cotovelos né Eliane já me conhece de longa data né então já sabe que eu falo muito que bom e eu agradeço muito o convite viu então o CEPICOS é o centro de estudos e pesquisas em comportamento e sexualidade eu sou membro diretor do CEPICOS a nossa sede oficial é em São Paulo mas olha que interessante a gente é mais conhecido fora do Brasil né nossos hermanos os nossos hermanos nos conhecem mais e lançam mão muito mais da gente do que o pessoal aqui no Brasil né e a gente fica muito contente com isso porque somos um grupo de estudos que que tem uma participação muito efetiva em questões como trabalhos que a UOS que é a World Association for Sexual Health propõe aqui pro Brasil então nós somos representantes da UOS também aqui no Brasil quando a gente acaba desenvolvendo o CEPICOS foi o primeiro centro de estudos que participou aqui no Brasil do Dia Mundial da Saúde Sexual quando logo que foi lançada a campanha do Dia Mundial o CEPICOS foi o primeiro no Brasil a fazer o evento e a gente conseguiu fazer um evento pra 18 mil pessoas lá no Parque do Ibirapuera foi um evento lindo né então foi muito legal e a gente continua parceiro nisso então eu sou membro da UOS também sou membro da ABENS ABENS é um órgão novo né que é a Associação Brasileira de Medicina e Estudos da Saúde Sexual E teve eleição recentemente né teve eleição recentemente eu faço parte do grupo de estudos de disfunções sexuais masculinas na ABENS sou um dos membros do grupo faço parte da SLAMS Sociedade Latinoamericana de Medicina Sexual né não sou membro diretor atualmente mas estou nos conselhos ali né e assim por diante a gente vai participando desse monte de coisa e tudo isso para trazer mais qualidade de vida para as pessoas acho que a gente estuda com essa intenção né a gente recebe um paciente no consultório e a gente pretende que ele tenha qualidade de vida seja qualidade de vida pessoal sexual qualidade de vida com a sua orientação né tem muita gente que ainda trabalha mal essa questão da orientação do desejo que famílias se reencontrem na orientação do desejo de um dos seus membros que as famílias se unam nessa questão na saúde mesmo física na questão das infecções sexualmente transmissíveis então é com isso tudo que a gente trabalha isso e que maravilha poder partilhar um pouquinho de todo esse conhecimento parabéns Raul por estar passando para todos um pouquinho do que você reuniu nesses anos todos e conosco também aqui tem certeza que o meu perfil essa troca Eliane é tão importante acho que desde que a gente se conheceu não vamos falar tempo senão vamos descobrir nossa idade mas já tem um bom tempo e que troca boa que troca importante acho que quando a gente fala disso uma boa parte dos profissionais que estão acompanhando a gente aqui na live a Silvia a Jussânia o Joviniano que está aí são profissionais que normalmente se encontram em congressos a gente troca muito conhecimento e aí a gente se torna muito afetivo uns com os outros a gente pensa muito parecido a gente trabalha muito parecido então isso é muito legal muito importante a ligação do afeto e é um prazer pra gente poder estar e pro pessoal que te segue que são os teus seguidores da página eu acho que também é muito legal eles perceberem como existe esse afeto entre os profissionais que não é uma competição porque essa competição não leva nunca a nada até porque cada um é único e tem um jeito próprio de trabalhar então assim não entra essa questão aí na verdade somos diferentes trabalhando com o mesmo propósito Jovi mandou um monte de coraçõezinhos aí que lindo Jovi está estudando e trabalhando muito fortemente com bioenergética Reich que trabalho muito interessante esse aí muito bom outra pessoa pra você chamar aí é eu estou aqui anotando no caderninho são sugestões boas então tá bom Raulmer muito obrigado por ter vindo aqui por ter aceitado o nosso convite agradeço imensamente por ter partilhado aí tantos conhecimentos importantes que só nos acrescentou e nossa eu sou muito grato também muito grato pelo seu convite muito grato por ter a oportunidade de estar participando aqui com você te vendo você continua linda né obrigada e assim saudade de encontrar né tomara que em breve a gente volte a ter né eventos presenciais aí pra gente poder tá se encontrando verdade e quero lembrar as pessoas que a gente ainda continua na pandemia então usem máscara continuem se protegendo né isso é muito importante pra que a gente possa vencer no nosso Brasil essa pandemia de uma forma correta adequada né e tenham paciência né a agressividade das pessoas tá no pico mas vamos ter mais paciência verdade então tá muito obrigada um grande beijo um beijo também e obrigado por todos que nos acompanharam aqui se mantiveram presentes na live participando muitos não pude nem falar o nome mas muita gente eu pude ler aqui receber o carinho e isso é muito gostoso mesmo boa noite pra todos eu me passando tchau 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 beijo tchau